Você provavelmente sabe o que é APIs, e a forma prática e rápida que ela ajuda aplicações com informações precisas ou serviços bastante importantes. Há APIs de vários tipos e formatos, desde uma simples consulta ou requisição, ou até mesmo esquemas complexos de pagamentos online. Sabendo que o uso de APIs é bastante prático, você já pensou em criar suas próprias APIs? Eu vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo, você precisa ficar comigo até o final. Oi Devs, tudo bom? Aqui é o Jefferson novamente. Nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando simplesmente como criar suas próprias APIs. Eu vou estar utilizando algumas ferramentas aqui juntamente com o Delphi, e vou mostrar pra vocês como é prático e fácil você criar todo esse esquema. Bom, aqui no meu computador eu vou utilizar como exemplo de base de dados, porque a gente vai fazer nesse primeiro exemplo uma consulta na base de dados, que é basicamente um dos primeiros passos quando você vai fazer uma requisição, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um GET na API, e ela vai te retornar um resultado. Isso a gente viu em outros exemplos com APIs, inclusive vai estar aparecendo no card aqui em cima, alguns exemplos de APIs que a gente utilizou aqui no Delphi, e é basicamente assim que funciona. Então nesse vídeo aqui seria basicamente o GET, a gente vai estar utilizando o primeiro método de requisição, pra gente coletar informações da base. Eu estou utilizando uma base local, estarei utilizando uma base local, mas da forma que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vocês podem colocar em qualquer hospedagem ou gdsites, e o arquivo ele vai estar retornando esses valores, ok? Bom, pra você, deixa eu te mostrar um exemplo aqui, funcional né, já tá funcionando, e eu vou mostrar pra vocês como é simples aqui, esse exemplo aqui, eu estou utilizando o REST Debug também, utilizando o REST né, pra fazer essas requisições, então, utilizando o REST, você já sabe, vai estar funcionando aí, em Windows, Mac, Android e outros sistemas aí, é, utilizando o REST Studio como plataforma, ok? Então eu estou utilizando essa simples aplicação aqui, bastante simples, tem poucos elementos aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar clicando aqui, o que ele vai fazer, ele foi lá na minha, no meu servidor né, na minha API, me trouxe aqui, esses valores aqui, eu tenho poucos resistos é claro, porque o objetivo era somente fazer o uso da API e trazer uma demonstração pra você, mas é bastante simples, porque ele tá trazendo texto né, ele, o, é, a API ela te retorna um JSON, e o REST do, do Delphi consegue enxergar esses valores, e trazer aqui pra mim, então, todo, todo, todo o processo é um leva e traz de texto né, e texto não pesa, então, independente dos, da quantidade de registros que você tenha, vai ficar bastante rápido, esse, esse leva e traz de informações, então eu tenho poucas informações aqui, eu tenho basicamente 3 campos, eu tenho um nome, uma descrição e um valor, eu até fiz uma funçãozinha aqui, que caso eu clique aqui no item, ele me traz um texto maior aqui, inclusive, isso aqui, que eu acabei de fazer com vocês, é uma dúvida de um inscrito que, comentou em um dos vídeos, pra saber como é que faz pra, adquirir um, um, um clique de um item no ListView né, então, como é que você faz isso, depois, pra fazer isso aqui funcionar, você precisa sincronizar, é, o, elemento da, que tá, que tá recebendo o conteúdo base, e você sincroniza isso, é, utilizando o Live Binds aqui do Rad Studio, tá ok, então, você faz essa sincronização, e você pode ir diretamente no ListView, você vai em eventos, e vai aqui numa propriedade chamada, onItemClick né, então, a partir do momento que você já sincronizou, o teu ListView com a base, você pode simplesmente chamar, aqui, é, o nome do campo né, da, da tua base, no caso aqui, eu tô utilizando um, fd main table né, mas seria, no caso, um cliente de dataset, seria um carry né, isso aqui, ele já pega né, ele já, ele já tá sincronizado com o ListView, então, ele já pega aqui essa, chamada, e traz, e retorna pra você, o valor daquele campo, ok, bom, vamos lá, cair direto aqui na API, porque eu vou mostrar pra vocês, é, como é que funciona, é, eu tô utilizando, nesse caso aqui, o MySQL, como banco de dados né, como gerenciador e banco de dados, tô utilizando o PHP, já adianto pra vocês, eu vou tá utilizando o PHP, não manja muito de PHP, mas, o código tá muito simples, e eu vou tá mostrando aqui pra vocês, como é que funciona, como eu tô utilizando, dentro desse módulo aqui, PHP, vou tá utilizando PHP, MySQL, que é a nossa base, e vou tá utilizando o Delphi como, é, serviço de requisição, vamos chamar assim, ok, então, se você, eu vou tá utilizando MySQL e PHP, então, é claro que você precisa, nesse caso, já ter uma base criada, né, não preciso lembrar disso, então, eu tô com o meu PHP, mais de mim aqui, aqui, eu já tenho, já tenho uma base criada, eu chamei aqui de minha base, ok, essa minha base, tem uma, uma única tabela com quatro campos, né, eu tenho aqui a minha base, tenho aqui minha tabela com quatro campos, né, que geralmente a gente sempre coloca um campo de ID, porque se fosse o caso, eu teria apenas três campos, como eu tenho três campos aqui, que é o nome, descrição e valor, então, eu tenho mais um que é o ID, né, pra fazer esse gerenciamento dos itens que eu tenho na minha base, então, eu tenho somente esses, esses campos aqui, que poderia ter mais, mas só tenho esses aqui agora, ok, então, deixa eu abrir aqui o meu, meu arquivo de PHP, então, eu vou tá explicando pra vocês aqui um pouco, tá, de como é que ele funciona, mas eu não tô, eu já adianto pra vocês, não manjo muito de PHP, eu vou tá explicando por cima aqui como é que funciona, tá, bom, aqui, eu deixo a cargo do, da forma que o navegador ou aquele serviço tá requerindo naquele momento, por exemplo, esse método aqui, se eu tô fazendo um get, então, a minha variável get vai receber o método que eu tô chamando, basicamente, essa parte faz isso, aqui, nesse switch, eu delimito os métodos que eu tô chamando no momento, então, eu tô chamando o get, ele vai chamar a função get, e assim, sucessivamente. Nesse exemplo aqui, eu, essa API aqui, ela ainda tá em construção, ok, então, no momento desse vídeo, eu ainda estou com, é, com o método put, post e delete em desenvolvimento, não tem nada aqui ainda, mas o get já tá funcionando, e se você, é, quer ver isso aqui completo, e futuramente, acompanhar os métodos put, post e delete funcionais, se inscreve nesse canal, porque pode aparecer vídeo aí, explicando como é que faz isso, bom, e aqui tá a minha requisição, é, de get, né, então, o que que eu tenho aqui, é, uma, uma checagem, né, eu tô, eu tô falando, eu tô falando aqui, que se, se realmente a chamada que eu tô fazendo, é uma chamada get, então, ele vai tá continuando aqui o código, na minha variável link, que eu creio aqui, aqui eu faço uma conexão com a base, né, então, aqui eu coloco os parâmetros que a gente já conhece, que é, o nome do servidor, o nome do usuário, e o nome da minha base, é, aqui eu faço uma formatação, eu coloco como UTF-8, é, o meu SQL eu faço um select aqui, né, dentro da minha tabela, aqui eu faço um carry, ou seja, eu executo isso aqui, é, e isso aqui eu faço somente uma formatação da forma que ele vai tá mostrando isso aqui, na tela, né, então, se eu jogar isso aqui pra, o, o meu navegador, se eu colocar aqui, ó, localhost, aqui, ele vai me retornar dessa forma aqui, que já é o padrão, que o, o Delphys já reconhece, que o hash debugger já reconhece, então, eu poderia colocar mais outros existos aqui, sem nenhum problema, que ele estaria, ele funcionaria sem nenhum problema, então, dessa forma aqui, você consegue enxergar, é, em uma hospedagem, de repente, você tem uma hospedagem gratuita, ou você paga uma hospedagem, quer fazer um teste desse modo aqui, você pode fazer dessa forma aqui, que você não precisa, de repente, ter um MySQL remoto na tua, no teu servidor de hospedagem, ou, de repente, você quer fazer alguma coisa diferente, você pode fazer dessa forma aqui, que é muito bacana, e é muito simples, ok? O código em si, não tem muito o que falar, como eu falei pra vocês, ainda tá em construção, outros métodos, né, que, eu tô utilizando isso aqui, mas já dá pra fazer muita coisa bacana aqui, com o, com esse pequeno código, no meu hash debugger, o que que eu faço? Eu coloquei o meu IP aqui, ó, por que eu coloquei o meu IP aqui? Porque se eu, porventura, quiser compilar isso aqui pra Android, eu posso também, ok? E tá aí, o funcionamento desse código, toda semana eu tô tentando fazer enquetes pra vocês, tá? Então, se você quiser participar, toda semana vai ter uma perguntinha aí, sobre a tua rotina de desenvolvimento, ferramentas que você utiliza, coisas que eu quero saber de vocês, pra poder interagir mais com todos os inscritos aqui do canal. Não deixa de se inscrever no canal, porque tem muita coisa bacana, inclusive, tem um vídeo aí que eu prometi ainda, pra trazer pro canal, que é sobre threads, tá? Como você fazer threads e deixar a tua aplicação mais rápida, Ok? Então, aguarda esse vídeo que tá bem bastante interessante e vou tá trazendo aí pro canal. Bom final de semana. Vou ficando por aqui, bom final de semana pra você e até a próxima.